Oi galera, infelizmente esse é um vídeo pra falar sobre um caso muito triste. Com certeza vocês veem na TV, na internet, ou até mesmo já passou por uma situação assim, onde o companheiro não respeita a esposa e parte pra agré, você sabe o resto. Esse tipo de coisa não acontece só em família de pobre, em família de rico também acontece, e foi o que aconteceu na família de Silvio Santos. Segundo Arlan Bastos, colunista do portal em off, Cíntia Bravanel, que é mãe de Tiago Abravanel, foi agredir pelo próprio companheiro. Galera, algumas vezes, vou falar as palavras pela metade pra o YouTube não cortar o vídeo, porque não é permitido falar palavras pesadas aqui. Mas enfim, segundo esse colunista, em julho desse ano, Cíntia Bravanel passou por uma situação terrível que poderia acabar em algo ainda pior. Cíntia Bravanel foi agrer com essas palavras que estão aparecendo na tela. O caso foi levado à justiça e o Ministério Público denunciou o companheiro da filha de Silvio Santos por lesão corporal. No dia que isso aconteceu, Cíntia Bravanel e o então companheiro estavam em um bar pela tarde e ele estava alcoolizado. Ele passou a tarde bebendo e depois começou a brigar com Cíntia Bravanel. Parece que eles tinham uma relação relativamente tranquila, porém, ele estava frustrado porque não estava conseguindo arrumar um emprego como ator e começou a culpar Cíntia por isso. Leandro Silvestre ficou fora de controle e começou a agrer. A coluna em off teve acesso às fotos de como Cíntia Bravanel ficou, mas preferiu não divulgar, porque as imagens não são nada leves. Mesmo com as provas, o então companheiro de Cíntia Bravanel negou. Ele disse que, na verdade, ele era quem estava sendo agredido. Sobre as marcas no corpo de Cíntia Bravanel, ele disse que, na verdade, era porque ele que estava se defendendo dela, ou seja, ele só fez aquilo por legítima defesa. Segundo Leandro, Cíntia Bravanel é muito ciumenta e muito possessiva e não queria deixá-lo ir para o sul do país a trabalho. Até o momento, nem Cíntia Bravanel nem Leandro se pronunciaram sobre o assunto. Comente aqui, você acredita na versão dele? Você acha mesmo que foi por legítima defesa? Comente aqui e te espero no próximo vídeo. Bye! Tchau!